E é o poder, é o poder, é o poder, nós temos ação, muita luxúria e curtição É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem Importar o balote, só com as notas de cem Elas gostam de prazer, mas querem o luxo Vai cobrar essa luxúria! Ela chega no Camaro de Carmo e Estefan do pé Boja da Louis Vuitton, de Lupa e Monet Ela é amante e fiel, é a mulher do patrão Só toma chandona praxe, se amarra no cifrão De dinheiro ela gosta, é a cop da Patriciãs Tira foto do Instagram, tem até fã de carteirinha Pra ficar com ela bem, e ter um paredão Uma lancha e um jet, pra comprar mais de um milhão Não sou trem, bode, faculdade, mas de puta correria Tem que constar no imbote, pra ganhar sua simpatia É o poder, é o poder, é o poder, nós temos ação, muita luxúria É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem Importar o balote, só com as notas de cem É o poder, é o poder, nós temos ação, muita luxúria É o poder, é o poder, nós temos ação Importar o balote, só com as notas de cem Tem quanto, né neguinha? Tem quanto, deixa o balote É tudo cheiro, é Guilherme, é muita luxúria Ela chega no camarão de camiseta no pé Puxa dela o ridão de lupa e boné Ela é amante fiel, é a mulher do patrão Chanta o macho, chando na taça e se amarrar no cifrão Que dinheiro ela gosta, é a top das patricinhas Tira foto no Instagram e até pã de carteirinha Pra ficar com ela tem que ter um paredão Uma lancha e um jet pra contar nas de um milhão Eu sou playboy de faculdade, mas vivo da correria Fica encostando o e-box pra ganhar sua simpatia É o poder, é o poder, é o poder da sentação Muita luxúria e clube de chão É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem Importar o malote, só a camiseta atrás É o poder, é o poder, é o poder da sentação É muita luxúria 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 Não conte não, não conte não Não mochangue não, não mochangue não Chute na ferrada, é de guia É muita luxúria A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eles me ensinaram a ser assim É o poder, é o poder que a gente tem É muita luxúria É muita luxúria Amém.